Música Voltamos ao vivo com o último bloco do nosso Momento Esportivo em Montes Claros São exatamente 13 horas ao vivo, Momento Esportivo 12 anos no ar ininterrupto Você está acompanhando ao vivo aqui no nosso site na VimTV Para assinantes da Master, na TV Gazeta Norte Mineira, canal Alberto, canal 2 No Youtube Momento Esportivo 20 e no nosso site de busca, buscaaqui.net E você está também acompanhando ao vivo o nosso bate-papo com as jogadoras e coordenadoras Do novo time de futebol do Norte de Minas, Salto 15, Camarinhas, Distrito de Francisco Sá O único distrito do Norte de Minas que tem campo de futebol gramado, cercado, com vestiário e iluminado E nós vamos para lá agora ouvir as jogadoras, os treinadores falando Fala aí galera, expectativa do novo time vai disputar o Campeonato Mineiro? E as garotas falando? Vamos ver agora, também o treinador Boa tarde, meu nome é Reniele, sou jogadora do time feminino de Camarinhas E nosso time é um time que está sendo muito bem estruturado, muito bem organizado Graças aos nossos treinadores, graças às meninas da coordenação As meninas, a Lorena, a Luzia, a Michelle Que estão aí auxiliando em tudo que está precisando para a gente se organizar E o intuito maior do nosso time é crescer o futebol feminino É não só o lazer, porque todas as jogadoras amam jogar Que é um prazer que a gente tem Mas o intuito maior também é crescer o futebol feminino E até quem sabe dar oportunidade para as novas jogadoras De quem sabe chegar até um profissional E a gente está tendo uma estrutura muito boa Está se organizando e o intuito maior é esse A gente pede aí o apoio A gente já tem, né, inclusive o apoio da população lá de Camarinhas Então é um time muito bacana, muito estruturado E que eu vejo muito futuro Que eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais Vai aparecer cada vez mais Um ótimo, ótimo time, ótima organização Parabéns a todas as jogadoras e a todos que estão cooperando aí Para a gente crescer esse time nosso Olá, boa tarde, me chamo Bárbara Eu sou integrante lá do time de futebol feminino Lá de Camarinhas, o Salto 15 Estou aqui hoje para poder falar com vocês um pouco Sobre a minha perspectiva do que eu acho sobre o time Eu acho que foi um dos maiores acontecimentos lá da nossa região Por quê? Isso era um sonho distante de muitas meninas, mulheres Que queriam sempre jogar futebol E não tinha um time específico para a gente jogar Então a gente sempre foi criado Cresceu lá na beira de um campo de futebol Vendo os nossos pais, nossos tios Nossos amigos sempre jogando Torcendo que a gente, Camarinhas é uma das torcidas mais fortes Que tem na região lá de futebol Então o que acontece? Hoje eu estou aqui para falar com vocês Que eu me sinto maravilhada por estar em um time de futebol tão grande Tão unido, tão específico Igual o time de futebol, a de Camarinhas Que são mulheres batalhadoras São mulheres de todas as idades Que se reúnem para poder fazer esse bem maior Que é o esporte, né? E eu estou muito feliz com essa conquista Eu como zagueira do time Eu fico muito feliz por fazer parte dessa história Fazer parte desse time E estou aí sempre na luta com esse time Para onde que ele for Um abraço Boa tarde Aqui quem está falando é Fabiano Rodrigues Da cidade de Capitão Enés Estou passando aqui Para parabenizar a Lorena A Luzia As meninas da coordenação do time feminino de Camarinhas E falar da importância E da diferença que elas têm feito aí na comunidade Levando o esporte A comunidade, o esporte feminino Recebendo jogadores de Montes Claros Francisco Sá E aqui também na cidade de Capitaneza A gente tem contribuído um pouco lá Eu fico agradecido pelo convite E fazer parte desse projeto A gente ter dado o contrapé inicial aí E dia domingo será uma grande festa Com a presença da equipe do Boca Juni de Janaúba E falar aí que domingo Estamos firme e forte aí meninas Um grande abraço O seu amigo Fabiano aqui Valeu galera Que show né Treinador, jogador Você viu a felicidade de todo mundo E aqui lá gente Pessoal comentando aqui no nosso YouTube Momento Esportivo Nós estamos juntos Viu galera Domingo estarei lá Para fazer a cobertura do jogo No uniforme 17 horas estarei lá Mandar um abraço para a Gabi Foi aniversário dela no sábado A gente fez cerimonial para ela lá 15 aninhos Ela fala que Ela tem duas paixões Um é a família dela E o outro é o Atlético Mineiro Que é o time do coração dela É tanto que no aniversário dela Foi todo decorado com as cores do Atlético Mineiro Teve nacional Parabéns viu Gabi Felizmente o seu time foi eliminado Da Copa Libertadores Mas ela está falando que tem duas competições aí Que vai levar os dois Franciele Vai ter jogo amanhã meninas? Com certeza Amanhã tem treino né Tem treino Tem treino Felipe Gusmão Muito bom Programa Momento Esportivo 12 anos Informar no esporte Com responsabilidade Obrigado Viu Felipe TV Gazeta Canal 2 Nossa parceiro Gabi Gabi Vamos lá Tem mais perguntas aqui Gabi Obrigado Rubens Obrigado Rubens pelo carinho que você tem Com meu tio Jacques E com nossa comunidade Comunidade Camarinhas E Milena Ranieri Ela mandou palmas aqui Aplaudindo a galera Amanda Atleta Enfermeira Onde você for jogar Vai dividir as funções Que ele deve fazer Então vou precisar Dividir as funções Porque nós temos Uma técnica de enfermagem Que acompanha o time sempre Então Essa minha função De enfermeira Fica para outro momento Lá fica De atleta Em aprendizado Inclusive Eu falo para a gente Um abraço para o meu amigo Jackson O vice-prefeito Está lá em Catuni Por isso que ele não participou Também o Hélio Que é o outro treinador Hélio Seu vídeo não deu para euar Você já mandou em cima da hora Não dava tempo de editar Um abraço para o Hélio Também que é o outro treinador Qual que é a programação Ou ainda não tem Está tudo muito novo Vocês vão reunir agora Para montar Mandar um abraço para o Marley Está bem Está aí assistindo Que foi aniversário dela Do final de semana Qual que é a programação A partir de domingo Porque vai entregar os uniformes Então a gente está com a programação Para às 17 horas A gente fazer a apresentação Dos uniformes Logo após terá o jogo Contra o time de Janaúba E aí a gente espera Estar marcando Outros jogos Mais rápido possível Para não deixar Sair do ritmo É, muito claro Tem um time de futebol feminino Que está aí FUNORTE Barra CARLÃO Entrar em contato com alguém Se já foram procurados Ainda não foram Porque vão apresentar agora Para incorporar Com o time do 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 Marlão Bruna Fala aí pra gente Por favor Até o momento A gente não entrou em contato Com nenhum time Ainda no momento Mas pretendemos Porque até então A gente não tinha Uniforme ainda Coisa bem recente Tanto é que não Imaginava a proporção Que o time tomou Então assim A partir de agora Do domingo A gente já vai Ter essa noção Já vai reunir Também com Com o Jackson Com o secretário de esporte Já vamos Abrir esse leque aí Pra poder fazer Os amistosos Então assim As equipe que estiver assistindo Já está convidada também Pode entrar em contato Com Eu ou a Luzia Então repetindo Elas estão vendo Imagens novamente Da inauguração lá Dias e horários Dos treinamentos Pra quem quiser participar Toda sexta-feira Às 19 horas A gente tem o treino E também tem o treino Dos homens Que a gente também Não pode esquecer Aqui de falar Todo sábado Às 4 horas da tarde Quem tiver Um tempinho livre Vai lá pra dar Aquela força pra gente Pra estar assistindo O nosso treino Que está bem bacana Quem quiser fazer Amistoso com vocês Desafio Qual que é o contato Qual o meio de contato Tem o meu O meu telefone É 99448302 Que tem De Lorena Pode estar entrando Em contato Comigo também O meu é 92370669 Lorena Eu estou falando Bruno aqui É Bruno Lorena Bruno Lorena Então tá Quem quiser entrar Em contato Tem as redes sociais Também Tem o Instagram Pode passar Tem o Instagram Time Futebol Feminino Salto 15 Segue a gente lá No Instagram Dar aquela forcinha Pra gente lá Vocês estão vendo Mais novamente Que nós vamos cobrar A quadra Poliesportiva Coberta Perfeito Gosto muito de você Trabalhador Verdade Mas a comunidade Vai cobrar A quadra coberta A quadra poliesportiva Já fez tudo Tá ajudando Tá ajudando E nós vamos Pois é Ele falou que seria No próximo mandato Então é agora Nós vamos cobrar dele Vamos dar uma pausa Agora aqui No nosso bate-papo Com as meninas De camarim Do Salto 15 Pra falar Que o Cruzeiro Profissional Que tá disputando A Série B Jogou ontem Contra a equipe Do Guarani Lá em São Paulo Tava ganhando o jogo Permitiu o empate É o rei do empate Nós vamos ver imagens aí Na Série B Agora é o 15º colocado Olha, vocês estão vendo Imagens aí Olha o gol do Cruzeiro Vocês podem Tem alguém cruzeirense aqui? Todas Todas? Então fica à vontade aí Estão sofrendo, gente? Ai, um pouquinho, né? Não deixa de não sofrer Mas estamos aí Na luta O que aconteceu Com o time do Cruzeiro? Vocês acreditam? Olha, tem 11 jogos Faltam 11 jogos Tem que ganhar 10 Empatar um Enquanto tiver Possibilidade matemática Tem que acreditar Vocês acreditam Que dá ainda pra subir? Da Série A? Assim, né? A gente acredita que sim Vamos torcer Estamos aí na torcida E vai dar certo sim, né? Cruzeirense não pode deixar De nunca desistir de ser É verdade Mas é até difícil Tá difícil Dá 11 pontos 14 pontos Mas ainda tem uma luz E dá uma luz Ainda tem uma luz ainda Estamos nós torcendo Pra que isso dê tudo certo Tá certo E tem que acreditar mesmo Quando tiver possibilidade matemática Tem que acreditar Só pra gente encerrar o programa Os últimos detalhes Luzia, pode passar as informações Domingo, qual que é o horário Quem pode participar O que vai acontecer lá em Camarinhas? Domingo a gente terá Agora, né? Já havia falado aí Às 17 horas Teremos a apresentação dos uniformes, né? Ajudando ali A divulgar, né? Os patrocinadores Que nos apoiou Que chegou junto com a gente Domingo Às 19 horas Será o jogo Contra o time de Janaúba E a gente pede pra estar indo Com máscara, né? Que ainda a gente está Não pode ter torcida, né? Não acabou ainda, né? A pandemia ainda está aí A gente tem que ter Esse cuidado aí Então, assim, a gente pede A todos que forem Participar com a gente Estar indo com o uso De máscara, né? E a gente aguarda lá Vocês, né? Se Deus quiser Vai dar pra você Toi de máscara E não aglomerar Mas dá pra todo mundo E torcer É verdade Não pode ter torcida ainda Apesar de ser distrito Não pode ter torcida, né? Com máscara Bruna, Fariana Suas considerações finais Muito obrigado Por aceitar nosso convite Saia de lá Pra vir aqui Manda um abraço Lá pra Jacques Um abraço pra vó de Jacques Pra mãe Todo mundo lá Vou lá com meu franguinho Qualquer hora Pode ir lá Eu que agradeço você Pelo convite E eu gostaria de agradecer Também a comunidade Por estar junto Com a equipe Os comércios Que tem na comunidade Também por ser parceiro Muito obrigado E é isso Eu aguardo vocês Lá pro desfile Vai ter o desfile De apresentação Dos uniformes E depois vai ter um treino Aliás um jogo Contra E espero que todos vocês Que da comunidade Vá de máscara Pra poder estar dando Esse apoio Pro time Salto 15 Tá certo Você Amanda também Muito obrigado Por aceitar nosso convite Suas considerações Eu agradeço o convite Pra mim é especial Estar aqui Ainda mais com as meninas Que viram o projeto nascer E vendo essa proporção Que tá tomando Espero que cresça cada vez mais Um beijo E parabéns A todas as atletas do Salto 15 Todas muito guerreiras Minha amiga Luzia Suas considerações Leva um abraço Pra Camarinha Que é distrito Que eu adoro Sim Pra deixar que eu vou levar Sim A gente agradece Como Lorena Já falou A comunidade O pessoal aí Que tem os comércios E também não podemos De esquecer Agradecer Os nossos técnicos Que foi Hélio A gente chamou ele no início Chegou junto Abraçou a causa Fabiano Que é de Capitaneza A gente também A gente fez o convite Ele não mediu o esforço Tá lá todos os treinos Com a gente Treinando as atletas Então assim Agradecer as meninas Por ter abraçado Essa causa Que a gente achou Que não ia ter essa proporção Graças a Deus Chegamos aí Nessa finalidade Que a gente tá Formado o time Missalto 15 Tá certo galera O programa tá Chegando a final Parabenizar a galera De Aldo do Maia Por assinar Seu primeiro contrato Profissional A 16 anos de idade Parabenizar mais uma vez A comunidade de Camarinhas A excelente comunidade De Camarinhas Tudo que propõe pra ela Abraça E faz bem feito Abraçar também o prefeito O Mar E também O meu amigo Jackson E a todos 12 anos lá 12 anos Dedicados ao esporte local Com imagens Do Isaac Vieira Edição do Felipe E também do Maurício Está chegando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Um abraço a todos Até o próximo programa Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes E aí E aí E aí E aí Obrigado.